Taplo, 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 ponto Flonte do Funk Não, não Youtube.com Barra Conta do Funk Oficial Mas é pra aquelas piranha que não respeita, tá ligado? No começo da relação Ela diz ter fidelidade Nos momentos de tristeza E no de felicidade O namorado foi preso A história veio a mudar A mulher fiel não conseguiu se segurar Eu já sei de mais de dez Que te botou pra sentar Vou esplanar Vou esplanar Que seu marido tá preso E sua chota tá de alvará Vou esplanar Vou esplanar Vou esplanar Que seu marido tá preso E sua chota tá de alvará Vou esplanar Vou esplanar Que seu marido tá preso E sua chota tá de alvará Tá cansada de fuder Me chamando de teu homem Sustenta, sustenta Sustenta no palco te come Sustenta, sustenta Sustenta no palco te come Tá cansada de fuder Me chamando de teu homem Sustenta, sustenta Sustenta no palco te come Sustenta, sustenta no palco te come Vou esplanar Vou esplanar Que seu marido tá preso E sua chota tá de alvará Vou esplanar Vou esplanar Que seu marido tá preso E sua chota tá de alvará História de vida de uns caras Que manda em Minas Gerais Sabe qual o nome dele? PH da Serra Eu sou tarado no sexo, eu gosto de buceta Eu gosto de buceta Você tá ligado, irmão? Esse é o DJ PH da Serra A CIDADE NO BRASIL